Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa que traz as notícias da nossa querida Cidade das Águas, Três Lagoas e, claro, de Mato Grosso do Sul, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1 e pelas apimentadas redes sociais. Chega comigo, sejam todos bem-vindos e bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também para a nossa audiência maravilhosa desta nova semana que se inicia. O ano é 2045 e ainda estamos em janeiro, porém, essa semana é metade-metade. Chega. É metade janeiro com o pé em fevereiro já. Agora chega, né? Deu, né? Tá bom, né, Jânia? Eu também acho. Gosto de você, não tenho nada contra, mas já deu. Mas nada a favor também, porque já não tem mais dinheiro, já não tem mais grana. Jesus. Mas, enfim, isso que importa é que já está chegando o fevereiro, mas vamos aos destaques do programa de hoje. Boa, Mari Verdam. Hoje nós vamos falar sobre dengues, Israel Espíndola. Êêêêê! Pois é. Mari Verdam. Quem chega com o seu destaque agora é ele, Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. A diretoria de turismo abre cadastro para pessoas interessadas em fazer observação de aves aqui em Três Lagoas. Já já você confere uma reportagem completa sobre este assunto. No setor policial, nós vamos falar de uma ação proibida. O uso de linha com cerol. Neste final de semana, uma mulher de 34 anos perdeu a vida. Olha o absurdo, uma brincadeira que terminou em tragédia. E o que a gente sabe que está sendo comercializado essas linhas, a tal da linha chilena. Gente, até quando? Quantas vezes já falamos aqui, né? Pois é. Até quando isso? Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar da trágica morte de uma enfermeira que acabou tendo o pescoço cortado por uma linha com cerol. E ainda tudo sobre o final de semana, apreensão de veículo furtado e operação da polícia militar. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo. Olha, agora nós vamos falar também sobre cobranças de campos de futebol, Israel. Da prefeitura? Pera lá, dona Mari Verda. O campo é da prefeitura. Mas estão cobrando pra usar? Não é possível. Pois é. Quem chega com o seu destaque é ele, Sidney Cardoso. Olá, você que acompanha o TVC agora. Denúncias apontam cobrança irregular de campos de futebol da prefeitura em Três Lagoas. Já, já eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Tá certo, Sidney. Muito obrigada, viu? E hoje, segunda-feira, nada melhor, fim de mês, nada melhor do que emprego. Por que não? Então, papel e caneta em mãos, porque daqui a pouco, dona Mari Verda tem o TVC Empregos. E olha, tem vagas sobrando aqui em Três Lagoas. Sempre, né, Israel? Tem vagas sobrando. Então, você que está desempregado ou buscando mudar de emprego, fique ligado porque hoje tem TVC Empregou. Boa sorte pra você, tá bom? Ó, e não para por aí, porque a gente tem informação. Entretenimento. Entretenimento, oportunidade de emprego, oportunidade, ó, pra você fazer as suas compras. E, claro, final de mês, Israel Espíndola. Dia 31 tá logo ali. Depois de amanhã. Pois é. Tem uma fatura aí chamada IPV. Ai. Exatamente. E hoje, hoje aqui, no TVC Agora, teremos sorteios. Ah, não acredito. Acredite, você que já está participando, boa sorte. Você que ainda não está participando, Israel. Senta no sofá e, ó, baba, baby. Não dá tempo mais, então? É, eu diria que... Por você não, né? Mas, assim, se estamos há um mês, praticamente, falando, hoje que vai resolver mandar... Nesse mês que tem 70 e 10 dias, dava tempo, né? Era tão fácil. Já vou falar no passado, né? Porque era tão fácil. Era só você pegar o seu celular. É, o seu celular, sabia que ele tem câmera? Aham, tem câmera digital. E eu fosse lá no IPVA, fazia uma foto e mandava aqui pra esse WhatsApp, ó. Olha que fácil. Olha que fácil. Pronto. Hoje, no final do programa, nós iremos sortear aí um felizardo ou uma felizarda, ou não. Dois? Dois. Dois? É bomzinho. Dois. Aí, ó. Dois felizardos ou duas felizardas, onde nós, do Grupo RCN, iremos pagar à vista. Não é parcelado, é à vista. O seu IPVA. Eu tenho certeza que quem tá aí em casa assistindo agora, ou pela nossa live, tá falando, mas gente, como que faz pra mim participar disso? Como que eu faço pra ganhar? Eu já falei. Ó, aqui, ó. 3509-7500. Começa disso aqui, ó. Desse WhatsApp, desse telefone que está na tua tela. Pronto. Já salvou aí no seu telefone? Não? Então, salva. 3509-7500. Aí você vai lá na geladeira. Tem certeza que tá grudado lá na sua geladeira. Vai lá, pega o seu IPVA. Tira uma foto e manda pra esse WhatsApp aqui. Hoje. Escrevendo IPVI. Se eu pudesse participar, eu juro pra você que eu ia começar fevereiro numa outra sintonia, não como arroz de terceira. Tudo quebrado, gente, que eu tô por conta desse IPVA. E, seu Dudu, hein, seu Dudu? Me quebrou esse mês, hein? Conhece o Dudu? Não. Eduardo Hiddle? Ele que manda o IPVA. Ah, seu Dudu. Então, quebrou muita gente, né? Só você não. O IPVA chegou, né, gente? Tem que pagar, fazer o quê? Pois é. Muita gente vai parcelar, outros vão pagar à vista. Agora você aí tem a oportunidade de ter a glória, ó, de ter o pagamento pelo grupo RCN. Eu poderia muito bem falar assim que eu queria o meu, mas como eu não posso, boa sorte pra você que já está participando. E se você ainda não tá, já salva aí, porque teremos vários outros sorteios. E por falar em IPVA, começou hoje, né? Hoje é no TVC, amanhã na Cultura, depois na Band. Aí, ponto. Venceu o IPVA. Beleza. Pagou, pagou. Foi sorteado, foi sorteado. Começa o... IPT. Ui! Ai, é outra pancada no meu rim. Ah, já rim pra aguentar tanta pancada. É em março, né? Em março, que já está logo ali. Mas, repetindo a frase, você pode ser sorteado em um novo Contas Novas. Aí, meu amigão, você pode ter seu IPT. Ui! Pago por nós. Então, não dê bobeira, vai. Manda. Manda. Mas, manda com força, porque quem sabe você pode ser sorteado. Hoje tem. Hoje tem. Dois aqui no TVC, tá? Gente, duas pessoas serão sorteadas. Duas pessoas. Olha isso. Muito bem. Podemos? Por favor. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades. Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. A Gigante do CELAR Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para, neste ano, vir conferir as promoções. E não se esqueça que, toda semana, a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra. Fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então, está esperando o quê? Vem, Robert Flora! Vem, Robert Flora! Vem, Robert Flora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo ótico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. E a semana começou com o céu aberto, temperaturas em elevação e a segunda-feira, gente, será de tempo estável e não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, viu? Hoje, aqui na nossa cidade, os termômetros começaram lá em cima, exatamente. Temperatura mínima registrada foi de 23 graus e a máxima hoje pode chegar aos 35 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo aqui? Olha só, início da manhã. Eita, que imagem bonita essa do tempo aqui de Três Lagoas, feita pelo nosso repórter cinematográfico, Ricardo Vinícius. Pois é, olha só, gente, tempo aberto aqui, algumas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva, tá? Segundo o Centro de Meteorologia, hoje Três Lagoas não cai água. Amanhã será um dia ensolarado também. Nós vamos conferir aqui no nosso painel como que fica, então, a temperatura e o tempo para amanhã, terça-feira aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Vamos agora, então, olha só. Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Ensolarada também. Brasilândia, mínima de 20 e máxima de 36. Água clara por lá, mínima de 20 também e máxima de 36 graus. Ambas, todas ensolaradas. Sol reinando aqui nesta terça-feira entre as Lagoas, Brasilândia e Água Clara também. Vamos para a parecida do tabuado. Por lá, a mínima é de 21 e máxima de 35. Tempo nublado por lá. Paranaíba, mínima de 19. Olha que temperatura maravilhosa. Aqui já chega aos 35 graus, mas o tempo por lá também fica nublado. Inocência mínima de 20 e máxima de 36 graus. A diferença é que aqui entre as Lagoas teremos sol. Lá vai ter calor, mas o tempo fica abafado. Né, Israel Espíndola? Pois é, dona Mari Verdana, está tão gostoso aquele clima da semana passada, aquele friozinho de outono. Pois é, ó. Goodbye, bye, bye. Ó, pode preparar aí a blusinha mais leve, porque o calorão está de volta para esta semana aí, aos últimos dias de janeiro e do início do mês de fevereiro. Pois é, gente. Já noticiamos anteriormente que o Três Lagoas está com alto índice de infestação pelo mosquito da dengue. Mas é importante ressaltar quais bairros têm sido os vilões nesse intenso combate à doença. Confira na reportagem do Emerson Williams. João mora há 40 anos no bairro da Lapa, em Três Lagoas, e convive com o terror causado pela infestação do mosquito da dengue. Ele acredita que os dois terrenos baldios, que ficam situados em frente à casa dele, são os responsáveis pela grande quantidade de mosquitos. João também reclama da falta de fiscalização dos agentes de endemias nos terrenos baldios para eliminarem focos do mosquito. Ele, que já contraiu dengue, sabe dos males que a doença causa. Durante uns seis meses a junta dói e você não aguenta. Por isso que a gente, nas casas, quem tem que cuidar é nós, não é a assistência da saúde. Nas casas quem tem que cuidar é nós. Agora aqui, nesses terrenos baldios, não é nós, é eles, porque eles não ganham para isso. Então não é nós que tem que cuidar esses aqui. O senhor cuida da sua casa, no caso? Da minha casa. E eu nunca vi falar aqui que nas casas aqui se está pegando, mas vem da onde? Aqui tem, ó, tem quantas bocas de galeria aqui, ó. Fica criando um pernelongo aqui e aqui não pode passar veneno porque vai para a lagoa. Então se não pode passar veneno é nós que tem que enfrentar esses pernelongos da dengue mesmo. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública em Três Lagoas. O último resultado do boletim Lira, divulgado recentemente, aponta um alto índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti no município, mais que o dobro preconizado pelo Ministério da Saúde para ser considerado como satisfatório. Por esse motivo, a cidade está classificada em nível de alerta para uma possível alta em contaminações por dengue, chikungunya e zika, doenças que são transmitidas pelo mosquito. Os agentes percorreram 2.892 imóveis para fazerem o levantamento e apontaram quais os bairros onde há maiores concentrações de foco do mosquito. Cerca de 75% dos focos de infestação do mosquito da dengue estão dentro das residências. Outros 15% estão nos comércios e apenas 7% em terrenos baldios, segundo dados do setor de endemias. E aqui, no bairro da Lapa, é onde há a maior concentração de mosquito da dengue no município de Três Lagoas. Confira o ranking completo. Em segundo lugar, o Vila Nova foi apontado como o bairro onde há uma grande quantidade de focos reprodutores do mosquito. Em seguida, o Centro, Vila Piloto, Santa Luzia, Jardim Morumbi, Residencial Acácias e Jardim Itamaraty. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, cita quais ações o Poder Público tem mantido para conter os avanços do mosquito. A gente mantém a visita domiciliar casa-a-casa bimestral, a cada dois meses percorrendo toda a cidade, a visita aos pontos estratégicos, que são borracharias, ferrovelhos, oficina, cemitério a cada 15 dias, o bloqueio com a bomba costal nos casos notificados de dengue, o término mobilizador fazendo trabalho nos bueiros onde tem encontrado foco de mosquito ou a presença do mosquito adulto, trabalho de recuperação das casas para aluguel e venda em parceria com a imobiliária, recolhimento de pneus e a mutirão de caçambas que nós estamos dando continuidade já no ano de 2024. Os moradores também precisam contribuir com este trabalho, como avalia o coordenador. O depósito que mais se encontrou foco do Aedes aegypti foi em pequenos depósitos móveis, pratinho de planta, bebedouro do animal, balde, bacia, então são pequenos depósitos que a população pode evitar que acumule água. Choveu, dá para no dia seguinte fazer uma vistoria, jogar essa água fora, tampar o que for utilizar, lavar com bucha e sabão o bebedouro do animal para mantê-lo livre desse mosquito. Então, assim, são pequenas atividades que se o morador fizer no seu dia a dia, uma vez por semana, durante 10, 15 minutos, ele consegue ficar livre da presença do vetor e a gente consegue diminuir essa infestação e minimizar os riscos da transmissão dessa doença. O mesmo índice também aponta a iminência de uma nova epidemia de dengue, dessa vez acompanhada pelos sorotipos 3 e 4, variantes raras e que há anos não eram registradas, mas que estão ressurgindo em cidades de todas as regiões do Brasil. Três Lagoas ainda não registrou casos para as duas variantes, mas tem preocupado autoridades de acordo com o coordenador. O Ministério da Saúde já vem divulgando desde o final de 2023, a Organização Panamericana de Saúde também já divulgando essa iminência da reintrodução desses sorotipos que tinha há algum tempo que já não circulavam no Brasil. Então, o sorotipo 3 está aqui em São Paulo, está no Amapá, está já no Paraná, em Minas Gerais, então está próximo. Então, esse risco é maior. E o sorotipo 4 já começou a aparecer em alguns estados também. Então, são variáveis dos vírus que causam dengue e que, como o município tem há mais de 15 anos que não tem contato com esse vírus, muita gente está susceptível, muita gente não teve a doença por esse sorotipo. E uma reintrodução, uma introdução do sorotipo 3 e 4, a gente leva ao risco de ter um surto, uma epidemia, pois o índice de infestação, o mosquito, a gente tem a presença dele aqui no município. No mês de janeiro, ainda não houveram casos confirmados por dengue, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Em Mato Grosso do Sul, 146 diagnósticos foram confirmados até o momento, segundo o Secretarista do Aude Saúde, mas sem casos de sorotipos 3 e 4. Olha, a reportagem mostrou um ranking dos bairros com maior infestação. Isso não isenta morador de um outro bairro, ah, estou tranquilo, estou de boa. Não, a preocupação não é com esses bairros, a preocupação é geral, é toda Três Lagoas, independente de onde quer que você more. Eu, onde eu moro, também vivo cobrando. Pessoal, gente, vamos limpar. Gente, vamos limpar o terreno. Olha o copo, garrafa, descartado de forma irregular. Olha o resíduo jogado ali de uma forma irregular. É uma briga que não é somente lá do bairro. Diretor, se a gente conseguisse colocar aquele ranking, né, diretor? Putz, seria legal. Não é uma briga só lá do bairro da Lapa, não. Não é da Vila Piloto, não é do Novo Oeste, não é do Vila Alegre, do Sons Dumont, do Colinos, Vila Nova. É uma briga geral. É uma briga... Aí, diretor, obrigado. Lapa, Vila Nova, Centro, Vila Piloto, Santa Luzia, Jardim Morumbi, Residencial Acácias, Itamarati. Não é uma briga desses oito bairros. Não é. É uma briga de toda a população de Três Lagoas. É uma guerra contra esse mosquito que traz essa doença. E Três Lagoas já registrou morte no ano passado. Por uma irresponsabilidade da população. É triste. Mas eu tenho que falar. Pode voltar pra cá. Não é uma responsabilidade de fulano que mora lá na Lapa, na Vila Piloto, no Vila Nova. É uma irresponsabilidade nossa. Que jogou um resíduo, que jogou uma lata, que jogou um pedaço que acumulou água em um quintal. E toda vez que a gente fala de dengue, toda vez que a gente fala de dengue, a gente tem que frisar. Os maiores índices de foco do mosquito Aedes aegypti. Sabe onde é? No quintal da sua casa. Isso. Isso. Em residências onde há pessoas habitando. Em residências onde há moradores. Não é no terreno baldino. Até pode ter. Mas o maior índice do foco é nas residências. Gente, até quando Três Lagoas passou o ano passado? Verão, outono, inverno, primavera. Voltamos pro verão falando de dengue. As quatro estações nós passamos combatendo a dengue. Virou o ano e está novamente, estamos aqui novamente falando de dengue. 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 Até um dia um ente seu aí, não estou desejando mal não, até um parente seu passar mal no povo de saúde, chegar, Deus que me livre e guarda a morte, aí parece que o povo vai tomar ciência. Morreu seis ano passado. Vamos ter de novo 2024? Não, né gente? Pelo amor de Deus. Não. Mário Verdano. Bom, chegou a hora de falarmos de volta às aulas. E quando a gente fala deste assunto, tem um local que você vai encontrar tudo pro seu filho. Loja G. Gente, uma variedade em material escolar com os melhores preços é só na Gigante do Celular. Olha só. Lápis de cor sextavado rave com 12 unidades por apenas R$ 3,99. Estojo adulto simples R$ 11,99 cada. Kit mochila de rodinha Shark Attack ou Girls, três peças por apenas R$ 119,99. Olha só, gente. Mochila juvenil Costa com cores, né? Sortidas por apenas R$ 24,99 cada. Tem também caderno universitário, 15 matérias por apenas R$ 21,99 cada. Mochila Costa para notebook R$ 69,99 cada. Cola branca, 90 gramas, R$ 1,99 cada. E olha, giz de cera com 12 unidades, Acrilex R$ 4,99 cada. Tem também caneta hidrográfica Leo Leo com 12 unidades, R$ 4,99 cada também. Gente, tudo isso, essa lista que está aqui, a gente está falando para vocês, eu acho que é o primordial que você precisa no Volta às Aulas, mas lá tem muito mais do que isso. Se você quer saber onde fica a loja G, olha só. Rua Munir Tomé, número 451, no centro de Três Lagoas. Loja G, a Gigante do Celular. Israel Espíngula. Muito bem, dona Mari Verdam, vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN. Com ele, claro, Gerson Vassofo. Opa, hoje está lá no centro de convenções Rubens Gil de Camilo, Parque dos Poderes, nesta manhã ensolarada de céu aberto da nossa querida capital morena. Bom dia, Gerson. Qual que é o destaque aí, meu amigo? Exatamente, Zé. Bom dia para vocês e para todos aí. Estou aqui no centro de convenções aqui dentro do Rio de Camilo. E hoje aconteceu uma agenda, foi realizada aqui uma agenda do governo do Estado, e uma agenda importante para o nosso Estado. E eu já falo para vocês por quê. Hoje, o governador do Estado, Eduardo Hidl, e a ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, assinaram um termo aqui, a adesão ao programa Mulher Sem Violência e também implementação de novas casas da mulher brasileira aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Essas novas casas da mulher brasileira vão ser construídas no município de Corumbá, no interior do Estado, e também em Dourados. A gente já sabe que tem a Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande, que é aí uma referência para todo o Estado, mas agora nós temos, então, esse importante investimento do governo federal para a questão da política pública para as mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. A segurança pública é um tema muito importante aqui no Estado. As informações que nós temos até o momento. Para a construção em Corumbá, a Casa da Mulher tem investimento aí de cerca de 7 milhões de reais, e para a construção em Dourados, com investimento de cerca de 16 milhões de reais. Lógico, tem a contrapartida do Estado também, em torno de 300 mil reais. Em Corumbá, a licitação é provável que saia já no próximo mês. Em Dourados também a licitação pode sair já no próximo mês, em fevereiro. Então, a construção, nós esperamos que de Corumbá, pelo que o prefeito disse, eu conversei com o prefeito de Corumbá aqui, Marcelo Yunis, ele disse que a construção da Casa da Mulher em Corumbá poderia estar pronta até começo de 2025, e Alain Guedes, o prefeito de Dourados, informou que a Casa da Mulher de Dourados pode estar pronta até o segundo semestre de 2025. Essas as informações de hoje, Isael, por aqui também conversei com a ministra, conversei com o governador, todas essas entrevistas vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67, junto com a matéria completa para quem está nos acompanhando. É, Gerson, nós estamos acompanhando, inclusive, imagens da cerimônia aí, e a importância da Casa da Mulher Brasileira, porque não é apenas ali um ponto onde ela vai fazer a denúncia, porque a Casa da Mulher Brasileira agrega ali também a Polícia Civil, a DAN, no caso, em uma Delegacia de Atendimento à Mulher, mas também ali ela pode encontrar apoio. E ainda hoje, olha só a coincidência, Gerson, hoje nós iremos falar de violência doméstica aqui no TVC agora, porque somente nesse mês de janeiro, até sexta-feira, 62 casos de violência foram registrados aqui em Três Lagos. É um número alto que precisamos denunciar, cobrar e, principalmente, encorajar aí essas mulheres vítimas desses canalhas, né, canalhas. Porque homem que é homem respeita a sua companheira, como mãe, como esposa e, principalmente, como uma cidadã. Respeito, respeito. Se você quer respeito, você precisa se dar respeito. Importante iniciativa, meu amigo aí, do governo do Estado em trazer mais duas casas para Dourados e também para Corumbá. Claro que a gente fica no torcido aí, de repente, Três Lagos também possa ser beneficiada aí com uma Casa da Mulher Brasileira. Ô, Gerson, aproveitar que você já está ao vivo e do lado de fora. Rapaz, e esse tempo aí na capital? Olha, muito vento por aqui, Zé, e muito calor. O calor continua aqui em Campo Grande, tá? A máxima esperada para hoje é de 35 graus. Então, nós já temos aí a volta do calor mais intenso aqui em Campo Grande. Nesse momento, 31 graus aqui em Campo Grande. E, ao decorrer do dia, a gente sabe que aqui na capital a temperatura fica mais amena. Então, a mínima hoje esperada é de 21 graus, Israel. Obrigado, Gerson. Vassoff, direto de Campo Grande, trazendo os destaques ao vivo para nós. Uma ótima tarde de trabalho, meu amigo. Valeu. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagos também. Até amanhã. Muito bem. E por aqui a gente segue com o TVC agora, segunda-feira, 29 de janeiro. Preste bem atenção. Aqui. Aí. Vem. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E eu gosto de frisar isso, Mari Verdana, porque é prêmio. Sim, com certeza. É bofunfa. Dinheiro. Cash. Money. Você entendeu? Por quê? Eu sei, você sabe, o quanto pesa no orçamento da família os tributos. O IPVA e o PT-UI. Ai, meu pai do céu. Pesa. E é numa pancada justo no início do ano. Porque no início do ano você vem com as festas de dezembro do ano passado. É. Lembra? Claro. Tudo era festa. Ah, deixa aqui a fatura de janeiro aqui. Chega lá. Chega lá. A gente resolve. E festa. Né? E mais festa. E comida. E visita em casa. E vai. E viaja. E o cartão de crédito. E passa o cartão de crédito. Aí vira janeiro. Aí, se você não se preparou, é, meu amigo, pesa. Porque tem o IPVA, ó, depois de amanhã, dia 31 de janeiro, ele vence. Muitos vão ter que parcelar. Outros vão poder pagar à vista. Mas você pode ser agraciado sendo sorteado na promoção Ano Novo Contas Novas. Mais uma. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Se você está participando, será agraciado. Quem paga? Se a sorte bater na sua porta. Quem paga? O grupo RCM. Pra pagar a vista? A vista, Israel. Sem choro? Sem choro. A vistinha? A vistinha. Já pensou? Imagina, a pessoa, vamos supor que a pessoa tem lá mil reais. Não, eu penso eu, eu, penso eu. Mil reais, então, de IPVA. Eu, eu, eu fico imaginando. Aí você está aí se remoendo. Tá bom, mas você está tirando o dinheiro. Você tirou o dinheiro pra pagar, certo? Tirei. De repente, o grupo RCM vai lá e fala, ô Israel, a gente vai pagar. Pagar? Você merece. Mil reais, Eliana. Você aguenta a Mari, você apresenta o TVC. Você merece. Toma, mil reais. Opa! E aí, aqueles milão que você tinha guardado pra pagar, você de repente paga outra conta. Outra? Entendeu? Início de ano tem volta às aulas, meu amigo. Eu vejo que você vai me apropagar da loja G aqui, eu falo que tem que passar lá urgente. Tem volta às aulas. Pois é. Então, se você ainda não está participando, corre. Corre. 3-509-7500. Manda lá a foto do seu IPVA, do seu IPTU. Ui! Já cruza os dedos e boa sorte. Hoje nós teremos dois sorteios aqui no TVC agora. Ó, ao vivo, no último bloco do TVC, nós iremos sortear duas pessoas, onde receberão aí o dinheiro pra quitar, né? Quitar. Quitar. Olha que palavra bonita, quitar. Forte, né? E dá um gosto, né? Nossa, vai quitar. Tem. Mas tá quitado. Olha que prazer. Né? Que coisa. Tem conta, não? Prazer da vida adulta é você pegar o boleto e falar assim, tá quitado, peste. Tá pago, peste. Comigo, não. Mande a foto do seu IPVA para 3509-7500. Isso mesmo. E ó, boa sorte, tá? Boa sorte pra você. Muito bem. Vamos pro intervalo. E voltamos. Porque no próximo bloco, dona Mari, vamos falar de pulseira de prata, vamos falar de linha de cerol, porque deu no que deu, hein, gente? Pois é. Agora que eu quero chamar a atenção dos comerciantes que estão vendendo essa porcaria aí. Até quando? Já, já a gente vai falar muito sobre isso aí. Não sai daí. Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Mochila Juvenil Costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno Universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila Costas Notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A cultura é 100% modão. A TBC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxe Color. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere. No centro. E na Rosário Congro 2543. No Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, a fome, as dores. Esse ano, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros. 15 histórias de superação. 15 motivos justos para levar para casa o prêmio final. Mas apenas uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana. Que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que engajou nas redes sociais. E o mais importante. De doação em doação, essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos. E centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67. Dezenas de horas de transmissão pela TVCHD. Lives nas redes sociais. Incontáveis participações ao vivo. E um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento. Milhares de pessoas alcançadas. Os números impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques. Que acreditou. Comprou nas empresas parceiras. Enviou vídeos. E mostrou que com persistência, paciência e humildade. Se consegue tudo o que se sonha. Inclusive o título de bicampeão do reality. Obrigado a você que torceu, que colaborou, que patrocinou. Se você não foi sorteado dessa vez. Ou se lutou, lutou, mas não conseguiu. Não tem problema não. Agora é enxugar as lágrimas e se preparar. Para o nosso sétimo reality show, essa ronda é minha. Essa ronda é minha. E aí? Será que você aguenta? Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Qual é o seu jeito? Sossegado? Baladeiro? Acelerado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio, do seu jeito. Band FM. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Do RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Deve ser agora. Muito bem, senhoras e senhores. Um final de semana trágico aqui em Três Lagoas, que acende não só o alerta, mas nos provoca a reflexão. O que é diversão? Soltar pipa? Me remete à minha infância, às brincadeiras, mas por que o uso indevido de um artefato que é proibido, que é a linha Cuncerol? Uma mulher perdeu a vida. Uma criança de cinco anos viu a própria mãe cair morta. Olha as cenas de terror que essa criança vai carregar pra vida toda. O que era pra ser diversão, acabou se tornando crime. E a polícia civil já está investigando, em busca, pra saber quem estava soltando pipa com a linha de CEROL. Hoje pela manhã, o delegado da Terceira Delegacia de Polícia Civil se pronunciou sobre este caso, o qual a nossa equipe de reportagem, no caso o Alfredo Neto, acompanhou de perto. De perto. Vamos ouvir o delegado primeiro, diretor? Pra gente saber aí da Polícia Civil e depois a gente vai falar mais sobre este caso. No último dia 27 de janeiro, sábado, aconteceu um fato trágico aqui na cidade de Três Lagoas. Uma motociclista, enquanto trafegava pela via pública, acompanhado de seu filho de cinco anos, acabou colidindo com uma linha de pipa que estava sobre a via. Ela acabou ocasionando um corte profundo no pescoço dessa vítima, a qual também caiu da motocicleta. A vítima chegou a caminhar por alguns metros atrás de socorro, mas não resistiu e caiu ao solo e vindo a óbito. Houve acionamento de socorro a posterior com o SAMU, que compareceu ao local e constatou o óbito da vítima e fez o atendimento também à criança, filha da vítima, que não apresentava lesões. A Polícia Civil compareceu ao local dos fatos, realizou os trâmites periciais, fazendo a apreensão de uma pipa e da linha dessa pipa, que aparentava preliminarmente conter a mistura conhecida como cerol, que será confirmado posteriormente através de exame pericial. Encerrado o plantão, essa ocorrência foi encaminhada aqui para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, que está realizando diligências para a total apuração dos fatos e identificação de todos os envolvidos. A Polícia Civil reafirma que a venda e utilização de linhas de pipa com cerol são proibidas, sendo que o desrespeito a essa proibição gera tanto a responsabilização civil quanto a criminal. Pois é, gente, a venda dessa linha com cerol, tem uma tal de linha chilena, linha chilena, ultramente cortante. Aí eu te pergunto, pra quê? Pra quê? Se é uma diversão. Ah, não, é guerrinha, é guerra pra cortar a pipa do outro. O que cortou foi o pescoço de uma trabalhadora, que saía de um plantão, com um filho na garupa, e é agora? Uma irresponsabilidade, uma inconsequência e agora tem uma família chorando no leito de morte. E eu não consigo parar de imaginar a cabeça dessa criança que viu de perto a mãe morrer. O que não me sai da minha cabeça é essa criança. Vendo tudo a cena, a mãe degolada, sanguentada e caindo ao solo. Eu vou chamar agora o repórter Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Você que acompanhou de perto, Alfredo. Todos os detalhes dessa triste notícia que, ó, Alfredo, repercussão nacional, tá? Repercutiu nacional. Três Lagoas tá aí manchada por conta de uma inconsequência. Não sei se é adulto, se é criança, soltando pipa com artefato que é proibido. Alfredo, a informação é com você. É, Israel. Infelizmente, uma vida se foi. Acabou por conta de uma inconsequência, uma irresponsabilidade por parte de quem vende esses produtos e quem estava operando, seja menor ou adulto. Infelizmente, a única coisa que podemos colocar é irresponsabilidade. porque todos sabem que é proibido soltar pipas com o cerol e é proibido a venda desse produto. Há aqueles que fazem em casa ainda no modo arcaico com cacos de vidros utilizados aí de telhas, de lâmpadas florescentes, perdão, e também de pó de mármore ou pó de ferro. Mas existem os comércios que ainda teimam em vender esse tipo de produto, ou seja, a linha chilena já pronta, ou seja, o pó para ser preparado em casa. Infelizmente, existe esse comércio e não há denúncias. Ninguém denuncia qual comércio está fazendo a venda desse produto e não há, de fato, uma fiscalização ferrenha em cima dessa venda ilegal. O que resultou aí nessa falta de fiscalização na morte dessa mulher de 34 anos que voltava do trabalho, estava com filho de 5 anos na garupa da bota a criança e o filho que acabou testemunhando a mãe ali correr atrás de socorro. Ela que trabalha na saúde, fica até complicado dizer isso, Israel. Para até mim que trabalho nessa área de polícia há algum tempo e a gente já acabou testemunhando várias situações e sabe como funciona essa situação, é algo muito rápido. Após a jangular ou então a carótida ser perfurada é questão de segundos para a vítima padecer. Infelizmente essa mulher que conhece da saúde pública acabou percebendo que o ferimento era gravíssimo, o desespero que estava para poder correr atrás de socorro deixando um rastro de sangue por aproximadamente 50, 70 metros de distância até o ponto onde ela caiu sem vida e ali o filho ficou acompanhando o corpo da mãe até que o pai chegasse e encontrasse a esposa naquela situação, o filho em estado de choque e ele também ter que apesar da situação difícil ter que ter forças para poder amparar o filho e a família que estaria recebendo a notícia naquela hora. Uma situação que chama atenção por conta da barbárie é a vida de uma pessoa que se foi por conta da inconsequência. Soltar pipa com o cerol para fazer uma simples disputa onde a macheza o ego da pessoa não pode ser desafiado e ela não pode perder a pipa para outro como aquele que sai de casa para ir até um local para cortar pipas de crianças adolescentes ou simplesmente fazer a famosa briguinha ou racha com os outros colegas e aí fica nessa disputa quem tem ou será o mais forte já se foi aquela época Israel que nós quando criança fazíamos a brincadeira de quem tinha a bola de futebol mais bonita ou a pipa mais bonita eu lembro ainda que eu tive uma única pipa até hoje na minha vida que eu consigo me lembrar que foi um maranhão e eu soltava em um campo de futebol e essa pipa se desgastou porque eu mal soltava não sabia soltar pipa meu negócio era jogar bola na rua mas a gente vê que os tempos mudaram agora ninguém mais aguenta o desafio ninguém aguenta mais ser desafiado a lei da selva está prevalecendo independente de quem vai pagar por isso seja aquelas pessoas que não tem nada a ver com isso Israel pois é meu amigo pois é o que era para ser apenas uma diversão acabou se tornando em tragédia agora vamos pontuar aí Alfredo duas situações primeiro é o local ali onde foi aconteceu tudo isso que já é um ponto de encontro da criançada rapaziada dos adultos soltarem pipa não sou contra da pessoa que soltar pipa posso soltar pipa é legal é divertido o que eu sou contra é a linha de serol quer fazer guerra como o Alfredo falou faz guerrinha lá brigou cortou a linha foi embora perdeu pronto opa beleza valeu esportividade agora chegar ao ponto de usar uma arma porque essa linha chilena essa linha com serol é uma arma e foi comprovada sábado está aí a mulher que perdeu a vida lá na região Alfredo você passou por lá no domingo no dia seguinte para saber se ainda estavam soltando pipa ali naquela região está por volta de 15 e 40 aonde aquele local ali a rua Rogaciano Garcia Moreira o qual é o nome dela que fica na divisa entre a Vila dos Ferroviários e o Jardim das Violetas local que era um sítio uma propriedade rural e hoje em dia está desocupada o pessoal não foram soltar pipas naquele domingo nesse domingo depois da tragédia ninguém compareceu algo que chamou atenção até porque todo final de semana no mínimo 50 pessoas estão ali soltando pipa seja entre crianças adolescentes e até adultos a qual foi relatado no momento do incidente aonde a polícia estava acompanhando o registro da ocorrência a qual os moradores da região falavam que até pessoas de fora vai ao local para poder participar da competição na guerra das pipas a qual ali é bem acirrado e acaba ali fazendo uma grande aglomeração de pessoas então ontem talvez por receio da polícia aumentar a fiscalização na área ou por se tornarem um chefe de jornal por conta de continuarem persistindo no erro ontem não teve pessoas ali soltando pipa durante o período da tarde naquele domingo quente e propício para quem gosta de soltar pipa quando é da forma regular da forma correta mas nem os que gostam da pipa com cerol estiveram por lá ontem muito bem agora o outro ponto Alfredo que eu queria tocar contigo é porque tem essa linha com cerol a linha normal a linha 10 que é para soltar pipa é a linha 10 aí tem o cerol que é fabricado caseiro cola pó de vidro pó de ferro onde deixa a linha cortante passou na outra linha ela corta mas tem a tal da linha chilena essa arma inclusive comércio também estão vendendo linha com cerol aí é francamente a polícia precisa tomar atitude fazer uma batida aí nesses comércios e proibir multar um comerciante como esse você tem conhecimento Alfredo? então Israel depois do ocorrido começam as pessoas a relatar das pessoas que estão vendendo esse produto o correto é quem sabe o local exato que vende esses produtos ligar no telefone 190 da polícia militar ou procurar as delegacias regionais que temos três aqui em Transagôs a terceira segunda e primeira delegacia ou até mesmo a DEPAC para denunciar o caso ou procurar nas redes sociais WhatsApp das delegacias para fazer a denúncia anônima para que esses locais sejam fiscalizados até porque Israel como nós da empresa somos bem conhecidos geralmente esses produtos ficam guardados armazenados só são repassados para aqueles clientes que o comerciante já sabe ser ali não VIP mas que está todos os dias comprando produto então sabe que não está incorrendo risco de ser investigado esses locais existem em Transagôs precisam ser fiscalizados precisam de um serviço de inteligência por parte tanto da polícia quanto da prefeitura também de fiscalizar esses locais que vendem esses produtos ilegais fazer esse levantamento quais são quantos são e o que pode ser feito contra eles porque de fato as pessoas dizem que existem comércio em Transagôs vendendo linha chilena e também pó de vidro para a pessoa já fazer a mistura em casa e passar na linha tranquilamente se não quiser comprar a linha chilena pronto Israel que absurdo a que ponto nós chegamos o comércio vender já o pó de vidro e essa maldita linha chilena para soltar pipa olha só é uma brincadeira uma diversão que acabou em tragédia onde esta mulher de 34 anos morreu no final da tarde de sábado e na garupa dela a criança de 5 anos é meu povo é meu povo é muito triste Alfredo você segura aí um minutinho que eu tenho um recado especial para a nossa audiência eu já volto com a Alfredo trazendo as ocorrências do setor policial agora é a vez dela Mari Verdam é eu quero falar com você três lagoense porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível 500 megas com Globoplay por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo você não está ouvindo coisa não 500 megas por 59,90 por mês gente oportunidade única de ter a banda larga mais rápida e a rede de wi-fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre e aproveite porque essa oferta está imperdível são 500 megas com Globoplay por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai não deve e não pode ficar de fora dessa né ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br vem para claro e faz o seu multiclaro porque você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Espíndola muito bem dona Mari Verdam a gente volta aqui para falar com Alfredo Neto e as ocorrências deste final de semana Alfredo a informação está contigo meu irmão então Israel tivemos aí alguns furtos registrados e veículos recuperados pela polícia militar aonde na sexta-feira na feira central um veículo palio acabou sendo subtraído no sábado de manhã a polícia militar foi chamada por moradores do bairro Jardim Violetas aonde esse carro veículo palio estaria abandonado local esse aonde o pessoal solta pipa os militares da rádio patrulha e pelotão de trânsito foram ao local verificaram que o veículo estava faltando os pneus as quatro rodas também o estepe e a bateria foi necessário chamar o guincho da polícia militar para fazer a remoção desse veículo até o pátio do Detran e o boletim de ocorrência de achado de coisas foi registrado e a vítima informada já em água clara uma moto que teria sido furtada semana passada em Transagôs foi recuperada após o tiro sírio de uma dupla de policiais militares acabaram observando três homens mexendo nessa moto uma XLR 125 de cor vermelha e estranharia a movimentação pessoal suspeito a moto parada e três homens mexendo os militares acabaram parando verificou a placa se tratava de uma moto furtada deu voz de prisão ao trio e um dos homens que estava ali tentando empurrar a moto estava com uma porção de maconha no bolso foi preso em flagrante por receptação e também por posse de entorpecente para a polícia ele disse que teria comprado a moto em Transagôs no bairro Vila Azuc bairro vizinho da onde a moto teria sido furtada e pago 3.500 reais a um colega esse que estava com ele o outro seria o intermediário que iria revender a moto o trio foi levado para a delegacia daquela cidade e autuado em flagrante por receptação a moto já foi trazida para Transagôs para ser ressarcida a vítima está certo Alfredo mais uma outra ocorrência ou fechamos por hoje que já deu também né meu amigo é isso só para para a ciência porque o pessoal no final de semana acabou vendo a movimentação da polícia e logo após aquela ocorrência da morte daquela trabalhadora acabaram aí ficando um pouco meio que assustados e apreensivos mas o que tivemos a partir das 21 horas de sábado foi uma operação da polícia britá para fazer o levantamento de pontos de maior movimentação de usuários de drogas e fazer aí a coerção combater o tráfico de drogas e o consumo de entorpecentes nesses pontos considerados críticos como o bairro Paranapungá ali no cruzamento da Egide com Arranufo entre outros pontos dessa operação um homem acabou sendo preso com uma certa quantidade de maconha que seria para o consumo pessoal e contra ele havia um mandado de prisão em aberto a prisão foi feita pelo Getam o grupo especial tático de motos durante esta operação que teria começado às 21 horas de sábado terminado às 0 horas de domingo Israel tá certo Alfredo obrigado aí pela sua participação trazendo as ocorrências policiais do final de semana infelizmente perdemos aí uma trabalhadora por conta da linha do Cerol 2024 nem bem começou e Três Lagoas já registra um alto índice de casos de violência doméstica muito triste confira na reportagem do Cerol do Cerol esse é o triste relato de uma mulher mãe e busca o divórcio é mais um relato de uma vítima de violência doméstica por questões de segurança nós não iremos identificar essa mulher até porque o ex-marido não aceita o fim do relacionamento e faz terrorismo psicológico com ela para nossa equipe de reportagem ela contou que viveu 23 anos em função dos filhos e do marido e em troca foi traída e sofreu por diversas vezes a violência psicológica onde o ex-marido sempre fez questão de deixá-la para baixo quando eu comecei a pegar traições da parte do meu antigo companheiro e eu comecei a pesquisar sobre tudo que eu passava dentro de casa porque dentro de casa eu era gorda dentro de casa eu não fazia nada dentro de casa eu não tinha valor eu me sentia desvalorizado e eu comecei a pesquisar sobre o assunto entendeu foi quando eu descobri que eu passava por violência doméstica na verdade violência psicológica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial é considerado como violência doméstica somente no primeiro mês do ano já foram registrados 62 casos de violência doméstica em Três Lagoas infelizmente nós temos um cenário bastante grave aqui há muitos anos como no Brasil inteiro temos muitos registros de boletins de ocorrência de violência doméstica dos mais variados tipos de violência a nossa média anual é 1.300, 1.200 registros por ano e a história se repete o homem, o agressor, deixa a mulher tão vulnerável que ela acredita estar sozinha no fundo do poço impossível de pedir ajuda é nessa hora que ela precisa acordar e enxergar que existe uma corrente que irá defendê-la são vários os fatores que levam a mulher a não procurar ajuda como explica a delegada Letícia Móvis o principal motivo é a manipulação psicológica que ela sofre por parte do agressor que geralmente após um episódio de violência pede perdão diz que vai mudar para que ela seja manipulada fique com dó e não denuncie mas a gente pode destacar também que há muito fator financeiro a dependência econômica tanto da mulher quanto dos filhos a situação financeira pesa muito também por isso é muito importante que essas mulheres vítimas de violência tomem coragem e denuncie e saiba que irão receber o apoio psicológico você mulher, saiba que você tem apoio você não está sozinha nunca pense que você está sozinha nessa luta você não está sozinha você tem apoio procura ajuda, denuncia você sempre vai ter alguém para abraçar a sua casa você não está sozinha você tem o apoio procure denunciar procure ajuda o que não dá para admitir são mulheres, mães, esposas passar por isso e o relato dela chegar ao fundo do poço e só pedir pela morte olha o egoísmo do canalha onde a mulher deixa de trabalhar deixa de estudar para dar de tudo que é o de melhor dentro de casa a atenção para as crianças a roupa lavada a comida na hora certa e o preço que ela paga o sabichão o bonzão vai lá e retribui com traição com pressão psicológica destruindo uma mulher o papel do homem é proteger a família proteger a esposa as crianças levar o sustento para dentro de casa honrar a tua mulher ser companheiro da tua mulher não é fácil mas acima de tudo você tem que respeitar a sua mulher relacionamento a dois não é fácil para ninguém para ninguém mas não é por isso que você vai ter que difamar a sua esposa a chegar ao ponto de ela se achar uma monstra chegar ao ponto de ela querer a morte se você mulher está passando por isso tem que denunciar e se você homem está insatisfeito com a esposa com que você se casou foi você que casou eu não fui lá meter uma arma na sua cabeça e falou vai casar foi você se está insatisfeito fala deu basta fulana não dá mais vá seguir sua vida do que fazer esse terrorismo do que fazer esse terrorismo mulher procure por ajuda viu pode procurar por ajuda rápido intervalo eu volto já quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leite ninho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mili love and care dezenove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talco anjinho nove noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade volta às aulas lojas de variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas lojas de lápis de cor sextavado wave com dois unidades só três e noventa e nove estojo adulto simples por onze e noventa e nove kit mochila de rodinhas shark attack ou geus três peças de cento e cinquenta e nove e noventa e nove por cento e dezenove e noventa e nove parcelem até doze vezes sem juros nos cartões volta às aulas lojas de ao adquirir o ms cap você ajuda o hospital de amor de campo grande milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu o ms cap no primeiro sorteio dez mil no segundo dez mil no terceiro uma moto ronda no giro da sorte trinta prêmios de mil reais e no quarto sorteio um novo c3 mais trinta mil o ms cap ajude e concorra o ser humano é o ser mais adaptável que há com força garra e determinação é capaz de suportar o calor o cansaço a sede o sono a fome as dores esse ano tivemos a chance de conhecer quinze guerreiros quinze histórias de superação quinze motivos justos para levar para casa o prêmio final mas apenas uma ronda cg 160 start e junto com esses guerreiros uma torcida insana que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova que engajou nas redes sociais e o mais importante de doação em doação essa torcida juntou mais de meia tonelada de alimentos e centenas de brinquedos foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo portal RCN67 dezenas de horas de transmissão pela TVCHD lives nas redes sociais incontáveis participações ao vivo e um estúdio móvel de rádio transmitindo direto do evento milhares de pessoas alcançadas os números impressionam só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques que acreditou comprou nas empresas parceiras enviou vídeos e mostrou que com persistência paciência e humildade se consegue tudo o que se sonha inclusive o título de bicampeão do reality obrigado a você que torceu que colaborou que patrocinou se você não foi sorteado dessa vez ou se lutou lutou mas não conseguiu não tem problema não agora é enxugar as lágrimas e se preparar para o nosso sétimo reality show essa ronda é minha essa ronda é minha e aí será que você aguenta? muito bem você que está aguardando por este momento ansioso vagas oportunidades de emprego é meu amigo então prepara aí papel caneta se não pega o celular e coloca na câmera para você registrar aí na sua TV porque nós vamos ofertar aí os empregos para esta segunda-feira eu já começo trazendo o seguinte auxiliar de manutenção de ar-condicionado salário a partir de R$2.200 saber trabalhar em equipe disponibilidade para viagens e a jornada de trabalho é de segunda a sábado te interessou? auxiliar de manutenção de ar-condicionado 6799-144-2724 anotou? vou repetir 6799-144-2724 auxiliar de manutenção de ar-condicionado salário R$2.200 R$1.700 a segunda oportunidade é para cozinheiro salário R$1.700 com carteira registrada e comprove a sua experiência 6799-607-0394 eu acho que tem um 9 a mais aí em diretor é tem mesmo pode tirar aí tá é 99607-0394 cozinheiro e fechando o nosso TVC Emprego desta segunda-feira técnico de refrigeração com certificado comprovando que você tem esse curso de técnico de refrigeração olha o salário aí ó R$2.800 te interessou 6799-144-2724 saber trabalhar em equipe disponibilidade para viagens e a jornada horário comercial de segunda a sábado técnico de refrigeração que comprovando aí o certificado comprovando aí o curso de técnico tá bom gente então mande seu currículo agende na verdade aí uma entrevista quem sabe você já começa fevereiro aí ó trabalhando boa sorte essas e outras vagas já já em nosso portal RCN67 uma iniciativa da prefeitura em parceria com o Instituto Mamed que provove o turismo ambiental está promovendo um cadastro para observadores de aves aqui em Três Lagoas o projeto tem como objetivo fomentar dar o potencial turístico da cidade em torno das diversidades de espécies presentes aqui em Três Lagoas a reportagem do Emerson William as aves já fazem parte do cotidiano Três Lagoense araras tucanos patos entre outras espécies são comuns nos céus e árvores da cidade nos parques naturais e nas lagoas conseguimos ouvir os mais variados sons durante uma caminhada o canto das aves tem atraído cada vez mais interessados em observar e aprender sobre as espécies principalmente em lugares onde há uma grande concentração delas por este motivo a diretoria municipal de turismo abriu um cadastro para mapear os observadores de aves a ideia é transformar a cidade em um polo para a prática desta atividade e que Três Lagoas se torne um roteiro turístico de apreciação das espécies como explica a diretora Lidiane Ferreira o aviturismo ele é um dos segmentos que mais cresce no Brasil e nós aqui na nossa Três Lagoas temos um grande potencial e temos muitos observadores de aves que já estão aqui na nossa cidade que já registram as nossas aves aí nós estamos pensando em organizar um clube de observadores de aves para que a gente possa alavancar ainda mais esse segmento do turismo na nossa cidade então nós estamos pedindo para que o observador de aves ou você que queira iniciar nessa prática entre em contato conosco que ligue ou que deixe uma mensagem dê o WhatsApp no nosso telefone para que a gente possa estar organizando esse clube que é uma das primeiras ações porque logo em breve nós teremos um curso de guia de observadores de aves o número é 67 98139 2051 é número de watts também então é só deixar um recado que nós vamos retornar qualquer pessoa interessada pode se cadastrar a diretoria recomenda que os potenciais observadores ao fazerem a busca destas aves tenham binóculos celulares ou câmeras fotográficas com qualidade de imagem e sem flashes e façam a atividade com roupas leves e brancas e calçados fechados e confortáveis a tecnologia já conta com aplicativos que emulam sons de pássaros o que pode atrair espécies para pontos próximos mas orienta que deve ser usado com cautela as imagens podem ser enviadas ao banco de dados em sites como Wiki Aves e eBird que mantém um catálogo de aves em todo o mundo com fotos tiradas por observadores a diretora também dá dica de onde os observadores podem capturar imagens das aves em três lagoas hoje é o parque natural municipal do pombo que é uma reserva com grande presença de aves endêmicas do cerrado o parque das capivaras a cascaleira a nossa lagoa maior e a apa do jupiá então nós temos assim muitas áreas que ainda estão sendo mapeadas e que logo em breve nós vamos estar divulgando três lagoas contam com uma diversidade de 418 espécies de aves só que na lagoa maior cartão postal da cidade podem ser encontradas 80 delas na segunda lagoa podem ser avistadas outras 120 espécies de acordo com o mapeamento da biodiversidade realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a UFMS a cascaleira também concentra uma grande quantidade de aves foram catalogadas 300 espécies o local também recebe aves migratórias que saem do estado do Alasca nos Estados Unidos para se refugiarem na região em busca de calor e alimentos a pesquisa também aponta que das 610 espécies de aves no estado 60% são encontradas em 3 lagoas 12 aves estão ameaçadas de extinção sendo 5 delas em casos agravantes e uma em estado ainda mais crítico como a águia cinzenta o professor do curso de biologia da UFMS Sérgio Poço foi um dos responsáveis pelo estudo ele defende a necessidade de preservação da fauna e flora regional Exatamente essa área que é ocupada para pastagem e agora com eucalipto então seria necessário que esse estudo aponta essas áreas necessário que pelo menos parcialmente ou totalmente algumas dessas áreas fossem preservadas e o mesmo ocorre com a mata atlântica daqui existe uma floresta muito especial que ocorre aqui em 3 lagoas que ela só existe 1% dela é a floresta mais devastada do Brasil chama floresta estacional semidecidual aluvial que é uma mata atlântica que ela só ocorre em áreas onde o rio Paraná deposita areia ou sedimento então por exemplo o parque das capivaras a cascalheira a área da gurgel e o jupiá apresenta essa floresta rara e a gente destruiu parte dela né o artigo também aponta que a preservação destes locais pode contribuir com estudos voltados para medicina tecnologia e de recursos naturais que bacana hein eu vou repetir o número aí para você fazer o cadastro como observador tá bom é o 6798139 2051 anotou 98139 2051 dando sequência aqui no TVC agora dona Mari Verdam eu não está faltando nada em nosso telegordal está faltando tudo 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 sabe o que eu estou falando tudo tudo sim facebook nossa audiência vamos pra lá a participação de vocês é claro eu começo ou você começa pode começar então um abraço para Ariane Felisberto ela está falando que tristeza por conta da morte desta mulher com a linha de serol a Maria Aparecida Rosa bom dia Israel aqui a Maria da Quinta Lagoa também fui atingida ainda bem que pegou no paralama da minha moto tive que trocar o paralama Maria segura aqui segura aqui Maria você está me assistindo eu vou entrar em contato contigo preciso conversar com você olha só o relato que a Maria Aparecida está nos falando produção se estiver também já acompanhando já vamos entrar em contato com a Maria Aparecida não é fácil a linha de serol bom dia Alfredo muito triste Ariane Felisberto Felisberto está aqui Fernanda bom dia aproveitamos mandar um recado para a Fernanda bom dia muito bem a Cintia Leme boa tarde Patrícia Barbosa boa tarde Marisa Verdun bom dia minha linda Mari Verdun e Israel uma ótima uma ótima semana para vocês e toda a equipe da RCN agora me diga quem é Marisa Verdun ai que linda minha mãe que surpresa olha só quando você está aqui fica aqui beijo 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 verdade mãe beijo mandando beijo para todo mundo um beijo para minha avó também que deve estar assistindo um beijo que surpresa maravilhosa Marisa Verdun e minha avó Valdeci Verdun Verdun também mentira Oliveira muito bem a Cintia Leme nossa essa camisa rosa do Israel deixou mais coradinha olha Cintia elogiando seu look tá vendo Israel é que ontem Cintia eu fui correr no sol então ficou ficou uma cor mais ó entendi muito bem mas você está detalhista hein tá vendo obrigado na TV parece rosa gente na TV parece rosa mas eu acho que é um marsala bem clarinho sabe tem um monte era tão mais fácil antigamente né vermelho claro pronto vinho vinho entendeu vermelho clarinho muito bem obrigado Cintia por participar e comentar é feito pra isso mesmo viramos fomos pro JP News a Giane de Jesus boa tarde ligada aqui no loteamento até uma semana abençoada pra todos Giane beijo beijo obrigada pela sua audiência a Meire Tavares também Meire um abraço pra você Eloá Aparecida Pires também infelizmente os moradores não colaboram deve ser com a respeito da Dengue Dengue tá difícil mesmo viu Marina Gomes Rosa boa tarde Juliana Emerson meus sentimentos para todos da família nossos sentimentos os nossos também né Juliana nossos sentimentos Simone Lúcio Sampaio bom dia bairro Jardim das Acácias olha aí um abraço aí pro bairro Jardim das Acácias eita que coisa boa todos os moradores e a Patrícia Barbosa muito triste o que aconteceu com a Kátia conhecia ela há muito tempo e toda a família dela é Patrícia é lamentável muito triste muito triste mesmo enfim né infelizmente diz a vida que ela bom não tem nem palavras não sabemos nem o que dizer né ai ai difícil gente olha que eu gosto assim viu participando participando também pessoal todo mundo participando mandando mensagem comentando à vontade isso é muito bacana isso mesmo e continuem viu eu vi muitos roxinhos novos por ali eu não canso de dizer muito obrigada a vocês que estão chegando continue com a gente adoro 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 ó Mari Verdam dá uma olhadinha no relógio tá ou não tá chegando a hora tá chegando a hora falta pouquinho alguns minutos para conhecermos dois felizardos que irão receber aí o pagamento do IPVA ai ai mas é aquele ai mesmo sabe minha filha se eu te mostrar meu IPVA você vai ver o tamanho da pancada no rim que você vai levar mas também né uma moto 125 mas também uma limousine limousine quer pagar quanto quer pagar quanto uma limousine uma limousine ó não sai daí não que o TVC agora tem muita informação ainda hein vamos falar o Paranapungá o que? estão cobrando para utilizar o campo de futebol mas gente que é público onde já se viu uma coisa dessas é já já não sai daí sai daí não TVC agora com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal tudo bem? Eu sou Maria eu sou Sofia e hoje nós estamos aqui na Verdiflora para convidar vocês para neste ano me conferir as promoções e não se esqueça que toda semana a Verdiflora está repleta de novidades para você cliente não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda aqui na Verdiflora você encontra fundas nativas e frutíferas você encontra plantas ornamentais diversidades de vases e gramas isso mesmo pessoal e nós executamos serviços em ranchos sítios e fazendas e a Verdiflora está localizada na Avenida Clodoola Garcia 263 o número de telefone é 3524-9767 repetindo 3524-9767 então está esperando o que? Vem pra Verdiflora está precisando de tintas de qualidade preço baixo corre pro mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522-0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro uma moto Honda no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um novo C3 mais 30 mil MSCAP ajude e concorra atenção três lagoas não compre seu óculos ainda a rede que mais cresce no ramo ótico acaba de chegar grande inauguração do Instituto Visão Solidária dia 6 de fevereiro às 9 da manhã só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99 venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária DBC agora veja só o que está acontecendo com alguns campos de futebol da Prefeitura de Três Lagoas se é da Prefeitura ele é público se ele é público ele é para ser utilizado por qualquer um certo é claro que você precisa de repente agendar é claro que você precisa não vai chegar lá escancarado e vou usar e pronto não mas jogadores de futebol amador aqui de Três Lagoas denunciam uma cobrança ilegal para o uso desses campos de futebol que coisa acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso em Três Lagoas existem cerca de 28 campos de futebol público onde qualquer pessoa pode utilizar sem pagar nada mas não é bem assim que está acontecendo a Prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria de Esporte Juventude Lazer a Sejuvel investiga um suporte esquema de cobrança ilegal para uso desses campos o ponto de partida foi uma denúncia anônima feita a nossa equipe de reportagem essa pessoa pede para não ser identificada às vezes nós temos jogado lá e os outros meninais pagam essa taxinha de 100 reais para poder manutenção do presidente quando jogamos que eu vi que era cobrado beleza vamos pagar disse que era só para uma taxinha que era de manutenção tudo beleza até o momento você concorda e você vê que realmente estão cuidando mas tipo assim se realmente estão cuidando então para que precisa a Prefeitura a gente tem até o PIX aqui eu passo no PIX ainda tem até o PIX aqui se eu puxar o histórico da pessoa física eu passei eu que tomo conta os meninos passaram e eu passei o PIX em uma pessoa inclusive cobra com antecedência quantas pessoas já não não foram entre aspas prejudicadas com isso ou não vou falar quantas pessoas prejudicadas mas quantas pessoas quantas vezes o mesmo não foi beneficiado vamos dizer assim o caso teria ocorrido entre os últimos meses de 2023 e início de 2024 o denunciante relatou que funcionários da Sejuvel apresentaram o suspeito pela cobrança ilegal como presidente responsável pelo campo Paranapungá um dos campos de futebol alvo de cobrança irregular foi esse aqui no bairro Paranapungá o responsável por um time de futebol amador alegou ter tido um prejuízo de 500 reais ao pagar para utilizar o campo o representante do clube Amador não quis representar formalmente a denúncia na Sejuvel por receio de se expor mas afirmou que possui todos os comprovantes de pagamento feito via Pix para a pessoa física que cobrou a taxa para uso do campo o secretário da Sejuvel Antônio Realino disse que a denúncia de cobrança indevida para uso do campo Paranapungá está sendo averiguada e explicou que qualquer tipo de cobrança de taxa para uso de local público é ilegal Olha, nós tivemos conhecimento no dia de ontem que o pessoal da comunicação da prefeitura nos passou que houve um questionamento em relação a um espaço público mais precisamente um campo de futebol onde terceiros estariam cobrando uma taxa para se usar esse espaço para se fazer um jogo amistoso enfim uma partida de futebol e até então não tínhamos conhecimento disso então a partir desse momento a gente vai estar averiguando até porque é proibido é expressamente proibido cobrar qualquer tipo de taxa emolumentos enfim não se cobra para usar campo de futebol entre as lagoas isso não existe se tem alguém fazendo está fazendo de forma ilegal e isso precisa ser realmente apurado agora nós precisamos é que a pessoa que porventura tenha pago esse valor que seja de um real de dez de cem enfim não importa o valor que esteja pagando precisa saber para quem está pagando se é para a sociedade ação de bairro para quem quer que seja para que a gente possa estar tomando providência segundo o denunciante o suspeito cobrou a taxa alegando que era para pagar a manutenção do campo porém o secretário da Sejuvel explicou que toda a manutenção dos espaços públicos como campos de futebol é feita pela prefeitura qualquer tipo de uso que for feito de espaço público como não é o caso às vezes nós temos aqui do ginásio estádio do madrugadão como é de outra pasta do meu amigo lá da indústria comércio que é o Arena Mix existe uma lei que regulamenta isso e que se tiver que ser pago para se fazer um grande evento até porque você não pode pagar seu espaço é público é público tem regras para usar tem e o que a gente faz em parceria com as associações é assim toda a manutenção é feita pela prefeitura as áreas os núcleos que é de responsabilidade da secretaria de esporte ela é feita a manutenção desde a poda da grama rastelar a grama queimam a bomba do poço a gente que arruma a parte elétrica nós temos uma equipe da secretaria de administração que faz a manutenção disso a Sejuvel informou a nossa equipe de reportagem que a autorização para uso de campos quadras e arenas em Três Lagoas são feitas exclusivamente junto a Sejuvel sem nenhum intermediário ou outras instituições o caso está sendo investigado pela instituição tem que ser investigado e tem que ser penalizado é ilegal conforme o próprio secretário de esporte relatou é ilegal agora é um absurdo né depois do que eu falo olha só o cabineiro está lá o campo uma área pública para o lazer da população não, não pode usar tem que pagar uma taxa que taxa? se é da prefeitura? olha só o absurdo que acontece aqui em Três Lagoas e tem que ser penalizado tem que ser penalizado tem que ser penalizado sim nós iremos acompanhar de perto mais este caso muito bem Dona Mari Verdam o que nós iremos acompanhar de perto já já é o sorteio da promoção ano novo contas novas por que você deixa as contas novas para mim? ano novo contas novas não entendi esse contas novas para mim quer dizer que você pode fazer novas contas ir às compras sério? e quem que vai pagar depois? o seu cartão não, não vamos falar de cartão não o seu prolabórico vamos falar depois de cartão vamos falar de ano novo contas novas IPV IPT exatamente mas daqui a pouquinho se você participou daqui a pouquinho tem sorteio para você eu já quero desejar boa sorte meio dia e 36 meio dia e 37 diretor pode encerrar todas as mensagens um minuto? um minuto você tem um minuto para mandar 3509 750 já salva pode encerrar todas as mensagens que nós recebemos a partir do meio dia e 37 quem participou participou quem não participou senta no sofá e assista porque duas pessoas terão o IPVA pago à vista pelo grupo RCM e não tem nem como eu falar que o Israel não está bonzinho hoje porque era uma aí ele já pulou para duas eu ia falar para ele nossa Israel mas deixa mais um pouquinho de tempo não também concordo com você meu amigo faltando alguns segundos pronto diretor pode encerrar é encerrado aí aqui no TVC sim nosso relógio aqui já está encerrado depois que acabar no TVC se quiser mandar pode mandar porque ainda tem o sorteio na Band e na Cultura FN mas aqui no TVC que nós vamos sortear já no próximo bloco duas pessoas irão poder aí ter o IPVA pago quitado à vista sem choro boa sorte gente o que que resta? boa sorte boa sorte para vocês seus olhos até brilharam claro até eu queria falou dinheiro falou pagamento falou não e aí vai sobrar um dinheirinho também vai? é para quem lembra que eu falei verdade é porque você está guardando dinheiro para pagar o IPVA o grupo aí você vai lá e paga sobrou sobrou ó estou falando quando o assunto é dinheiro e gasto a dona Mari Verdam é PHD PHD muito bem vamos então tomar uma água preparar tudo porque no próximo bloco tem ano novo contas novas dois IPVA que serão pagos por nós então não sai daí não já já ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro uma moto Honda no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um novo C3 mais 30 mil MSCAP ajude e concorra Passos calçados em Três Lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil pra você presentear nesse final de ano é ou não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato 160 Passos calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini loving care 19,99 ômega 3 25,99 talco anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade a EnerSol agora é Ener3 3 lagos você já conhece né amigo é um sol pra cada um então vamos aproveitar a energia solar o sol tá brilhando lá fora trazendo economia pra você economia pra sua empresa economia pra sua família e aqui na Ener3 a gente encontra tudo é isso João? é isso aí Fernando EnerSol agora Ener3 soluções VEG completa pro seu empreendimento soluções em mobilidade elétrica soluções em tomadas inteligentes bombeamento solar inversor solar e automação residencial vem pra Ener3 tem tudo tem tudo tem tudo no Ener3 só falta você abraça Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 centro de Três Lagoas equipe técnica e qualificada pra atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener3 sua confiança é a nossa energia Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shop está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e prêmio e aí você vai ficar só olhando a Croa Sonho ficar aqui no Shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas o TVC Shop está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer Calçados Calçados para toda a família do bebê ao vovô a vovó você encontra aqui na Pé Legal Calçados você encontra uma variedade incrível tem até calçados pro cowboy aqui Renata calçados para toda a família até de momento bom e preço especial isso exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora pra Pé Legal olá pessoal hoje o TVC Shop está aqui no Gingim culinária asiática aqui no Shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui bora no Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis temak sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gingim culinária asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim que saudade que eu estava dessa vinheta está na hora de sortear prêmios de um sorteio que delícia eu estava com saudade de tocar as batidas e a pessoa que ganhar hoje vem amanhã aqui já vem retirar já vem trazer o de conhecer vamos sortuda vamos dá senhoras e senhores coloque o computador para processar rufem os tambores o primeiro ou a primeira sorteada é olha aí Cleir Almeida final do telefone 0809 604 reais e 63 centavos eita o Cleir praticamente é uma mega cena da virada olha 604 reais e 63 centavos no bolso que ela vai guardar vai pagar outra conta por quê? parabéns essa daqui já está paga pelo grupo RCN parabéns muito bem muito obrigada por participar vem pra cá que rufem os tambores vamos para o segundo sorteado atenção quem valendo Viviane Lima da Silva final do telefone 8565 Viviane eu falo eu falo eu gosto de falar então fala 667 reais e 51 centavos ei é a mega cena acumulada sortuda sortuda nossa gente creio que Viviane parabéns vocês foram a sorteadas gente beijo beijo obrigada por participar amanhã é terça amanhã é terça amanhã é lotado de coisa aqui pode esperar pode vir pode vir beijo tchau 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 apoio loja g a gigante do celular MS Cup acompanhe os sorteios ao vivo na tvc HD mundo das tintas o nome forte em tintas setfarma sinônimo de economia e qualidade claro no shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária mais barato Que ótica